Olá, eu sou Elissa Lorange e eu não vim trazer boas notícias. Bom, como eu disse no último vídeo, em uma semana nós vamos elegir o nosso próximo presidente, nossos próximos governadores, senadores, deputados, deputadas, estaduais e federais. E eu queria dizer que é muito, muito difícil que a gente vença esta eleição, independente de quem a gente eleja. E você deve achar essa frase um pouco alarmista demais, porque afinal de contas não é certo que aquele candidato fascista vá vencer as eleições de 2018. E eu concordo com você, não é certo nem garantido que aquele candidato fascista vá vencer as eleições de 2018. Mas ele não precisa perder para já ser um indicativo de que estamos vivendo uma tragédia. E isso fica muito claro com números, porque quando aproximadamente 30% da população brasileira acha ok e válido votar num candidato que prega a violência e o extermínio contra indígenas, quilombolas, LGBTs, que prega cultura de estupro e cultura de violência contra mulheres. Uma pessoa que já disse diversas vezes coisas terríveis sobre a humanidade. Se existe 30% da população brasileira que acredita que esse discurso é válido, desde que haja segurança em seus lares, direito à propriedade privada, garantia de empregos, nós estamos vivendo uma catástrofe social. Entendam, não que eu acredito que este candidato vá resolver as questões da violência do emprego e da propriedade privada. Não, a parte da propriedade privada realmente eu acredito que ele vai defender com incidentes. Eu não acredito nisso. Mas essas pessoas acreditam. E elas acreditam independente da gente apontar que o preço a ser pago por isso é muito alto, mesmo se fosse verdade. As eleições de 2018 já estão perdidas porque nós não conseguimos convencer as pessoas próximas a pessoas, próximas a nós ou não, de que votar em alguém que defende o fascismo é votar contra si mesmo. Essas eleições mostram que nós não conseguimos, com os nossos afetos, com o nosso conhecimento, com a nossa militância, com a internet, com a nossa capacidade de comunicação, explicar para as pessoas, convencer as pessoas, mostrar para as pessoas que o fascismo nunca pode ser uma saída possível. Nós estamos falhando em nossa militância pedagógica. Nós estamos falhando em nossos argumentos. Nós estamos falhando bastante. Porque 30% da população é muita gente. E nós estamos falhando ao mostrar para a população o que é a esquerda. Porque num país que se tornou antipetista, porque acredita que o PT é o maior representante da esquerda mundial, que ainda acredita em comunismo como uma ameaça em 2018, não tem a menor ideia do que a política, não tem a menor ideia do que a esquerda e não tem a menor ideia de quem somos nós. Porque eu acho bonito o nosso discurso que empodera o jovem na internet. Que faz com que o jovem na internet desperte para os interesses sociais e comece a refletir, a desconstruir, a pensar sobre a sociedade de modo geral. Eu acho isso muito bonito. Mas nós estamos falhando com muitos outros jovens e também estamos falhando com as gerações mais velhas. Nós estamos falhando. E quando eu digo que nós já perdemos essa eleição, é porque eu acho que por mais que eu esteja tentando e que muita gente por aí esteja tentando, nós não vamos conseguir mudar tão drasticamente o perfil do poder legislativo que nós temos. E aí você me pergunta, mas Melissa, ô Melissa, se você está me dizendo tudo isso, é para fazer o quê? É para tirar minha dupla cidadania europeia e fugir para Portugal, aquele país com um governo socialista tão maravilhoso, onde está indo toda a classe média brasileira fingindo que não sabe que aquele governo é de esquerda? Bom, é um plano que eu vou dizer que eu não estou descartando. Mas não é isso que eu quero com esse vídeo. Este vídeo é alarmante sim, mas é um alarme para a gente despertar. Não adianta fazer política no molde que nós estamos fazendo. E não adianta acreditar que depois das eleições a gente vai poder relaxar. Nós vamos ter quatro anos, muito, difíceis pela frente, independente dos resultados desta eleição. porque na próxima eleição a gente não pode estar com o tipo de debate que estamos tendo em 2018. Não é possível que daqui a quatro anos a gente não consiga mobilizar nada e esteja repetindo as mesmas pautas de 2018, que já foram repetidas em 1960. Não tem reatar com seu amigo bolsominion ou com seu familiar de extrema direita depois das eleições. Essas eleições não vão acabar nunca mais. Provavelmente nós vamos passar a nossa vida inteira ainda discutindo essas eleições. Essas eleições são um marco histórico para a gente, que é a minoria militante de esquerda e acredita em política. Não vai dar para esquecer essa eleição depois de outubro e depois de novembro. ano que vem essa eleição continua por mais um, dois, três, quatro anos e quem sabe pelos próximos quatro e pelos próximos quatro porque não é possível que a gente descanse politicamente no mundo que tem 30% de pessoas que acreditam que me matar é a saída possível para uma crise econômica. Então, eu queria falar aquela frase porque eu termino todos os vídeos, era só isso que eu queria dizer, mas não é. Existem muitas outras coisas que eu queria dizer, mas eu não consigo, não tenho condições e não quero dizer agora. Mas que pelos próximos quatro anos eu tenho absoluta certeza de que eu vou repetir incansavelmente. até o próximo vídeo, boa noite, boa sorte, eu vou sempre por ali e tenha só uma certeza na sua vida, nós estamos juntas. Obrigada. Esse faz crédito para a gente pensar o que nós vamos fazer depois do próximo domingo, na próxima segunda-feira, quando estiver já bem desenhado os governos de Estado e todo o nosso poder legislativo. Olha, eu não posso dizer para você o que vai ser porque infelizmente uma bola de cristal está quebrada, eu não consigo ver coisas tão específicas, mas eu quero que você pare agora e pense nas pessoas que você ama, nas pessoas que te acompanham nas suas lutas, nas pessoas que você quer defender. Essas pessoas são o que fazem a gente fazer militância, essas pessoas são o que fazem eu vir aqui fazer vídeos na internet, essas pessoas são a nossa força. ninguém está sozinho nessa, você não estará solitário nem solitária, juntos e juntas nós somos mais fortes e principalmente nós somos alvos muito mais difíceis de se atingir.